Por falar em bilionário, nós falamos aqui da plutocracia, que a gente ia ver se o Brasil é uma democracia ou uma plutocracia. Porque se, amando dos bilionários, o Campos Neto manter a taxa de juros alto, o pessoal fala de baixar para 12%, que é pouco ainda, porque nós estamos com deflação aí, né, Tereza? Então, aí tem aqui a matéria aqui no 247, dando um prestígio aqui para esse site progressista, né, Brasil 247. Se Campos Neto não torturasse o Brasil, cenário seria ainda melhor de Iglesias, após dados positivos do desemprego. É o que o pessoal está comentando aí, efeito Lula. Taxa de desemprego no Brasil caiu a 8% no trimestre, encerrado em junho. O efeito Lula, Tereza. O desemprego caiu mais, muito mais do que o esperado. Mas ainda tem muita gente atrás de trabalho, publicou o Gleisi, apontando a responsabilidade do Banco Central. A presidenta do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, do Paraná, usou o tweet nessa sexta-feira, 28, hoje, para celebrar os dados divulgados pelo IBGE sobre o desemprego no Brasil. A taxa de desemprego apresentou notável queda no trimestre, encerrado em junho, atingindo 8%. Essa marca representa o melhor resultado para o indicador durante esse trimestre, desde 2014, quando foi registrada uma taxa de 6,9%. Gleisi afirmou que se o Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto, não estivesse torturando o Brasil com uma taxa básica de juros selic de 13,75% ao ano, que compromete a retomada do crescimento econômico e geração de emprego e renda, o cenário seria ainda melhor. Mais um dado positivo do governo Lula, desemprego caindo, efeito de ações como a retomada de obras paradas e investimentos, mas ainda temos muita informalidade, muita gente atrás de trabalho. Se Campos Neto não estivesse torturando o país com esses juros exorbitantes, o cenário seria ainda melhor. A publicou por outro dado econômico relevante desta sexta-feira foi a queda do dólar, que chegou a bater 4,69%, menor patamar, desde abril de 2022. Aí, Tereza, passo para você falar do evento que teve no Campos Neto, no dia... às 15 horas, lá na... É 20 de agosto. É, em 20 de agosto passado. Não, 20 de julho, meu Deus. O ato foi realizado dia 20 de julho, às 15 horas. Nós preparamos uma movimentação para chamar a sociedade para que ela compreenda por que os juros altos causam tanto problema diário para nós todos, para a população de uma forma geral. Então, nós preparamos um ato, teve uma movimentação, só que depois veio uma chuva, mas agradecer a natureza que a chuva não faz mal a ninguém, ela ajuda. E aí, então, o ato começou a perder força. Mas o debate foi muito rico, porque Campos Neto realmente está torturando o Brasil. A indústria está parada, ninguém pega investimento, está todo mundo com medo de fazer o financiamento de um carro, porque os juros estão muito altos, estão fora da realidade, que é um dos juros mais altos do mundo. Não suporta um país... Real é o mais alto do mundo. Exatamente. O país não suporta isso. O que acontece? Quem tem muito dinheiro vai comprar título da dívida pública. O título da dívida pública tem uma correção fantástica para o investidor. Para o governo, sangra o governo, sangra a sociedade. porque esses juros altos que nós pagamos empresários, grandes bilionários, que não vão investir na indústria, vão aplicar o dinheiro nos títulos da dívida pública, vão sangrar a sociedade também. Porque reduz os impostos para fazer reinvestimento na educação, na saúde, criação de emprego, recuperar a volta das obras. Você paga imposto para pagar juros para bilionários. Exatamente. É isso aí. Então, é isso aí. Nós estaremos aqui do Ar Podcast fazendo a campanha pela redução do juros. Fora Campos Neto! Fora Campos Neto! Pega seu boné, Campos Neto. Vai! Agora, é o que nós falamos aqui, né, Dereza? Se o Brasil é uma democracia, é uma plutocracia. Se a rebelia da sociedade, dos eleitores, os bilionários, derem a ordem, né? Os 200 bilionários, derem a ordem lá para o Campos Neto. Então, não é uma democracia. Nosso serviçal, nosso empregado, nós queremos o juro ainda tal. E ele mantiver a rebelia de tudo porque é uma plutocracia e eles é que mandam, independente de voto de qualquer coisa, né, Dereza? E ele mantiver a rebelia de tudo.